Adobe Illustrator CC, Apagar, Ferramenta Apagar e Ferramentas de Corte. Muito bem, olha só, nós temos aqui então, por exemplo, um objeto, quando você tiver um objeto vetor e você queira apagar, então nós temos aqui as três ferramentas para apagar, tá? Nós temos o Eraser Tool, que é a nossa borracha, então basta que eu clique nela e apague, por exemplo aqui, então se eu passar onde eu passar aqui ele vai apagar, apagou e com isso, nesse caso aqui, ele formou, ele não formou dois objetos porque não saiu fora aqui, tá? Ó, agora sim, então você acabou dividindo, ó, parece um rio, beleza, então é esta ferramenta borracha, tá? Então simplesmente você pega ela e você arrasta por onde você quer apagar, muito bem, se você olhar aqui, ó, aparece uma bolinha, né? Uma bolinha para você apagar. Se você deixar a tecla Alt pressionada e arrastar, ó, daí ele apaga em formato de retângulo, tá? Então também é uma opção para você apagar. Então qualquer objeto que você tenha, você apaga e ele acaba também distanciando, né? separando os objetos, deixa eu novamente criar uma forma aqui, ó, aí nós temos essa ferramenta aqui, a ferramenta corte, já mostro para você a tesoura, a ferramenta faca, né? A ferramenta faca também divide os objetos, ó, dividiu, só que não fica aquela, aquele rastro, né? Que nem ficou com a ferramenta borracha, que ele apaga uma parte do desenho. Então aqui, ele acaba aqui separando, ó, também o objeto com a ferramenta faca. Você passa uma faca, ó, eu quero apagar assim, por exemplo. Ele apagou, ó, então desta forma. A nossa ferramenta tesoura, ela também é muito parecida, tá? Só que você não pode pegar ela, ó, se eu clicar aqui assim, vamos ver se eu clicar... Ah, aqui deu certo, tá? Dependendo do ponto que você clicar aqui, ele não deixa você pegar. O que que ele faz? É como se você apagasse um nó, um determinado ponto. Ó, pra você entender, eu vou fazer de novo aqui, tá? Vê que eu comecei da esquerda e vou terminar aqui embaixo. Então se eu pegar a ferramenta tesoura e começar aqui embaixo, ó, ele diz que não deu. Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar então a ferramenta tesoura, vou selecionar aqui, cliquei. E agora se eu pegar a ferramenta seleção direta, ó, tá vendo? Ele também cortou, só que ele apaga os pontos. É diferente o conceito. Pra você entender melhor, eu vou pegar uma outra forma aqui. Eu vou pegar aqui uma estrela. Aí, ó, então eu vou pegar com ela selecionada, vou pegar aqui a ferramenta tesoura, ponto. Cliquei. Olha agora, se eu pegar aqui, ó. Ó, vendo o que ele fez? É isso que faz a tesoura, ele abriu o ponto. É como se ele pegasse e cortasse um nozinho que tivesse ali unindo esses dois pontos. Então é isso que ele faz, ele separa, tá? Então é isso que faz a nossa tesoura. Então aqui então tá os três conceitos aqui, as três ferramentas a pagar, tá? Aqui do nosso Illustrator. Se você clicar nessa setinha em qualquer das ferramentas que tem um grupo, veja que ele fica um minuzinho flutuante, tá? Então você consegue jogar pra cá, trabalhar em qualquer uma delas, ó. Quer ver, ó? Aqui também, ó. Joga pra cá, então ele vira um minuzinho flutuante, tá? Se você não quer mais, vai no xizinho aqui e apenas voltou pra cá. Ok? Então essas são as três ferramentas pra gente apagar. Então nós temos a ferramenta borracha, nós temos a tesoura e temos a ferramenta faca. Aqui, ou estilete de corte. Ok? Então é isso aí. Peço que você mexa, brinque um pouquinho pra entender bem. E vejo você no nosso próximo tutorial.